Eu vou te encontrar em qualquer lugar Basta sair na rua pra gente se esbarrar Que fase duradoura que a gente viveu Começou na brincadeira e o amor nasceu Era sorriso um bobo, abraços apertados Todo mundo via que estávamos apaixonados Era a paixão e a razão que eu te merecia então Era a paixão e a razão que eu te merecia então Era a paixão e a razão que eu te merecia então Obrigado.